O Ministério Público daqui de São Paulo criou uma agência de notícias. A ideia do Ministério Público é divulgar as atividades de promotores e procuradores do MP Estadual. O Procurador-Geral de Justiça, Jean-Paul Lusmanio, inaugurou oficialmente o estúdio de audiovisual e a agência de notícias do Ministério Público de São Paulo. O objetivo é oferecer à sociedade o maior acesso das ações dos promotores e procuradores de justiça que atuam em todo o Estado e, com isso, democratizar as informações do que é feito pelo MP. A gente espera facilitar a vida de todos, porque aqui montamos um estúdio com capacidade de gravação e de produção, mas também vamos captar notícias do interior todo e levar notícias para o interior todo. Então a ideia é facilitar e muito a comunicação daquilo que o Ministério Público realiza. Com a iniciativa, o Ministério Público aumenta a capacidade de distribuir informações para rádios, TVs e portais de internet da capital e do interior do Estado.